Fala galera, estamos com esse produto aqui Rejuvex e nós vamos fazer um teste de aplicação aqui para restaurar esses plásticos aqui desse Ideia Adventure. Então nós estamos fazendo uma aplicação, estou usando um paninho simples mesmo, pode ser aplicado com bucha, mas o problema é que a bucha ela absorve muito produto e aí tem um pouco de desperdício, tá pessoal? Então é um restaurador de plástico da Vonix, muito bom, você vê que está pelo antes que vocês viram aí agora, está bem ressecado os plásticos, então a gente vai fazendo aplicação, tem que esfregar bem, bastante produto para poder absorver bem a superfície aqui, certo? E você vê que ele muda radicalmente o aspecto de ressecado, pessoal. Então é uma excelente opção, excelente alternativa para quem tem carros aí na linha Cross, que tem muito plástico, tem muita, né, acessórios nos para-shocks aí, para você aplicar e você restaurar o plástico e é um produto também que protege, né pessoal? Além de hidratar o plástico, ele protege, então você pode aplicar naturalmente mesmo se o plástico não estão ressecado, ajuda a conservar o plástico e a não queimar o plástico com os tempos aí, o sol, chuva e etc. Então é um teste de aplicação rápido, vocês veem que o produto realmente é muito bom, o efeito ele é na hora mesmo, ele tem esse formato de pasta, daí você acha aí muitas lojas de acessórios, certo? Na internet ou loja de acessórios mesmo em cidades de bairro, beleza, pessoal? Então tá aí a aplicação, vou deixar o depois aí para vocês verem como é que ficou, depois a aplicação, você vê que o para-shock ficou muito bom, né, a linha da grade aqui em cima também, a parte dos faróis de milho aqui embaixo, né, atrasa aqui, né, os fenders aqui em cima da caixa de roda, ficou muito legal, né, essa tampa do porta-mala, e é isso aí, pessoal, né, espero que vocês tenham gostado do resultado, vídeo curto, se inscreva no canal, deixe seu like e até os próximos vídeos. Um abraço!